Música Na sessão plenária desta quinta-feira, os deputados analisaram um projeto que obriga a presença de vigilantes do sexo feminino em bancos, casas lotéricas e agências dos Correios. O objetivo da proposta é preservar a intimidade e resguardar a dignidade das mulheres durante o processo de revista. Os estabelecimentos que descumprirem a regra poderão ser multados. O projeto do deputado Sérgio Fernandes foi aprovado e segue para a análise do governador. Geração de emprego para essas mulheres para que possam ocupar os postos de vigilantes. E mais do que isso, é um acolhimento para essas mulheres que passam por situações constrangedoras por todas as vezes que precisam ingressar nas instituições financeiras. Então, o cunho social, o cunho de avanço na política pública para a mulher é o grande destaque da aprovação desse projeto. Analisada a proposta para alterar a lei que permite que advogados possam autenticar cópias reprográficas de documentos em processos administrativos. A modificação determina que documentos digitalizados incluídos no processo por advogados privados têm o mesmo valor dos originais. No caso da anexação de documentos, deve-se destacar o motivo e explicar as modificações antes ou durante a tramitação do processo. O projeto da deputada Rosane Félix recebeu uma emenda e retorna para as comissões técnicas. Também foi votado o projeto que cria um programa de prevenção à fenilcetonúria, uma doença genética causada por um problema na produção de uma enzima. O objetivo do programa é chamar atenção para o diagnóstico e formas de tratamento dos sintomas, que incluem deficiência intelectual, convulsões, náusea, vômitos e feridas na pele. O projeto do deputado Atila Nunes recebeu cinco emendas e retorna para a análise das comissões. Agentes de segurança pública podem ter isenção de ICMS na compra de veículos que serão blindados. A proposta do deputado Charles Batista também prevê que o agente só poderá vender esse veículo após três anos. O projeto recebeu 21 emendas e retorna para a análise das comissões. A lei que criou um programa de prevenção e conscientização do assédio moral e violência no Estado pode ser alterada. A proposta do deputado Eliomar Coelho acrescenta que cada unidade de ensino deverá criar uma equipe de trabalho multidisciplinar com a participação de representantes e técnicos da Secretaria de Educação, conselhos escolares, grêmios estudantis, conselho tutelar, vara da infância e juventude e representantes do CEP. O projeto recebeu 21 emendas e retorna para as comissões. Já os deputados Luiz Paulo e Lucinha querem garantir a participação popular no acompanhamento de licitações e contratos de permissão e concessão de serviços públicos. O projeto recebeu 39 emendas e retorna para a análise das comissões. O projeto não foi bem compreendido pela base do governo, porque ele não pretende tirar o poder deliberativo do executivo. Ele pretende incrementar as audiências públicas, seja elas com que caráter for. Antes de haver uma licitação, de haver uma concessão, quanto melhor for debatido o projeto, melhor. Porque novas ideias podem surgir, críticas interessantes em relação a pontos relevantes podem ocorrer. E o Estado pode ter um Conselho Superior da Loterge. O órgão será composto por três membros que deverão ser indicados pela mesa diretora e aprovados pela Comissão de Esportes da Alerja. Eles vão assumir o mandato de quatro anos, podendo ser reconduzidos mais uma vez pelo presidente da Casa. Os conselheiros se reunirão mensalmente sob a presidência do secretário de Esportes do Rio para analisar, fiscalizar e emitir parecer sobre a utilização dos recursos provenientes das apostas esportivas. O projeto do deputado Marcos Vinícius recebeu 15 emendas.